Boa tarde pessoal, família Freitas, vocês queriam ver a Dona Maria Freitas fazendo o almoço aí? O que você está achando de cozinhar na beira da estrada? Bom, estamos também. Nós estamos na beira da estrada mesmo, viu? Passa a pista aqui, olha lá. Vem vindo o caminhão lá, olha. Estamos bem na beira da pista. Paramos aqui em um lugarzinho bem bacana. E vocês não conseguem sentir o cheiro, o mau cheiro está bom, viu? Carne seca com cebola. Carne seca, cebolada. Carne seca, cebolada. Arroz com batata e milho. Arroz com batata e milho. Salada de pepino. Saladinha de pepino. É o que está tendo para o almoço hoje. Tem um quite aqui, olha. A nós tomada, amém. Lugar bem bacana aqui, viu? Beira da pista, mas um lugarzinho bem bacana. É, lembrando que nós estamos perto de São Mateus do Sul, né? Oi? Fala de novo. Perto de São Mateus do Sul. É. No Paraná. Estamos perto de São Mateus do Sul. E estamos a uns 100 quilômetros da divisa, né? Santa Catarina. 100 quilômetros da divisa de Santa Catarina. Vamos almoçar. E eu acho que nós já vamos dormir em Santa Catarina já. Se Deus quiser. Vamos registrar aí para o pessoal que estava querendo ver a Dona Maria fazer um almoço na estrada. Aqui ela deu sorte, viu gente? Porque achamos um lugar com mesa, banco. Até agora não apareceu ninguém para xingar nós aqui, não. Mas já está tudo certinho. E a panterinha está ali descansando. Refrescando as patinhas. As patinhas dela estavam quentes e agora está refrescando um pouco as patas. Tchau, obrigado.